Boa tarde fiel, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tem que ser uma boa tarde, vamos lá, vamos falar de Corinthians, mas antes é o seguinte, hein, vou mostrar três paspalhos aqui, três mau caráteres, se vocês conheciam esses paspalhos, esses mau caráter, que vocês... Desonrando a fiel, torcida, se ele ia pisar na cadeira na casa da mãe dele fazendo isso, mas grama desse paspalho, esse trouxa, desonrando a fiel, olha esse, olha, ele apagando a mãozinha, ainda vendo de cair da cadeirinha, olha aqui, olha lá, olha que delicado, ele quer de cair na cadeira, com a mãozinha, segura na mão do outro, chacinho de grilo, tem que pegar esses três vagabundos aí e fazer pagar, aí se vocês trouxam, liga pro Corinthians e paga o que vocês devem, e nunca mais ponha o pé na arena, na Neonquímica Arena, certo, vocês não merecem pisar lá, certo, vocês são uma vergonha pra fiel, torcida, você deve comer sentado na privada, né, seu porco, você deve ser palmeirense, rapaz, seu porco, seu imundo, nunca mais pise no Corinthians, por favor, então quem conhecer esses três salafrários, ligue pro Corinthians, dê no sim pro Corinthians, o Corinthians, através de apartamento jurídico, vai cobrar os caras pra eles pagarem o que eles fizeram, quebraram as cadeiras na arena, isso se dizer no corintiano, hein, são três, sem vergonhas, então eles queriam ficar famosos? as coisas ficaram, tá? Bom, o Corinthians estreia amanhã na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio, vai jogar com o time alternativo, na live mais tarde nós vamos falar sobre isso, vamos tentar esmiuçar o provável time corintiano, e aí à noite, 23h35, tem a nossa live aí, muita gente não tá recebendo notificação, então galera, 23h35 é certeza, é live, pode vir cravado pra cá, legal? E o Rafael Soares, lateral esquerdo, vai completar 27 anos, o que o Corinthians está pretendendo? O Corinthians vai iniciar negociações, você deve estar negociando, o contrato acaba no final, no meio do ano, uma indicação do Vitor Pereira, tem gente que fala, mas vai virar o que? O time português agora? O técnico é português, o jogador é português, se um chegou deu certo, porque o outro não pode ajudar, não importa a nacionalidade, o cara tem que chegar e jogar bola, os vídeos que eu vi sobre o jogador são interessantes, vamos aguardar se a negociação vai rolar, e o Corinthians continue ainda naquela do Pedrinho, o Pedrinho português, do Gil Vicente, o Corinthians continua monitorando o jogador, e deve buscar até o meio do ano uma possibilidade de negociação com o mesmo, ou o Rafael Soares, além de ser um pedido do treinador, a cúpula corintiana entende que é a deficiência do time nesse momento. E as negociações devem avançar a curto prazo. O jogador curtiu a invasão da fiel torcida nas suas redes sociais, já sabe da dimensão do Corinthians, e pode pintar assim a qualquer momento aí essa negociação, lembrando que ele só poderá estrear no meio do ano, tá ok? Nenhum atleta o Corinthians consegue contratar nesse momento, e já escrevê-lo em alguma competição, só daria pra escrever no brasileiro, né? Mas tendo um vínculo você não consegue trazer, a não ser que seja um jogador sem vínculo com ninguém, coisa que se está sozinho há muito tempo é porque não está jogando bola. Então o Rafael deve pintar aí no Corinthians pro meio do ano. Vamos acompanhar com mais calma essa negociação. O Corinthians deve poupar o William, deve poupar o Renato, deve poupar o Paulinho, deve poupar mais alguns jogadores amanhã, de início, e imaginar pôr esses jogadores no segundo tempo, caso seja necessário. Eu acredito que não será, e se estiver ganhando bem, aí que deve manter esses caras no banco mesmo pra descansar, pra que eles viagem, né? saem de Londrina sabendo que vão pra Barueri enfrentar o Palmeiras, que na verdade não vão jogar na casa da W Torre, porque eles pagam aluguel lá, só que a W Torre já alugou pra um outro evento. Então vamos pra Barueri jogar contra o Sem Casa e o Sem Mundial. E depois, no meio da semana, tem o Boca, né? Então tem que se pensar em tudo. Então o Corinthians tem que abrir os olhos, treinar a sério, e buscar alternativas pra acabar com situações como essa na arquibancada e no campo, o time vem subindo de produção, tá? O Interpreendedor vem encontrando alternativas, vem encontrando padrão de jogo, que em breve nós saberemos muito sobre isso. Tá ok? Então, galera, essas são as informações. Tem aí umas coisas que eu tô checando pra poder falar. E a gente traz mais algumas informações aí na live das 16h45. Tá ok? Rafael Soares, jogador forte, de apoio, veloz, marca com intensidade, joga com intensidade. É esta maneira que o Victor quer jogar. Tá ok? Por isso estamos dando esse toque pra vocês. E pra encerrar a live, de novo, se alguém conhecer esses três palermas aí, por favor, comunique a direção do Corinthians, levar um jurídico, pra que o Corinthians possa tomar uma escuta correta. E aí, o que vocês acham? Merece ou não merece tomar? Passar uma vergonha? Tomou um processo nas forças? Eu canto até ficar rouco. Eu canto pra te empurrar. E vamos, 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 vamos. E quebra na cadeira. Você acha que tá empurrando o Corinthians, né? Mas você é três salafrário. Paga a cadeira que tá bom. Ninguém quer saber do seu dinheiro, não. Só que eu quero receber. Tá ok? Eu, a torcida, todo mundo quer. E tirar esses caras por meio do Corinthians. Ok? Ficou alguma dúvida? Tá ok. Então, voltamos às 16h45 com informações do time, provável escalação, como foi o treino, pra gente falar muito de Corinthians mais tarde. E às 23h35, fazemos um resumo, atualização de informações, com o que andam os negócios. Enfim, essa é a nossa função. Legal? Então, se inscreva no canal, deixa seu comentário pra esses três babacas aí, e também de apoio ao time que quarta-feira estreia na Copa do Brasil. Tamo junto e vai Corinthians! Valeu! Valeu!